Projetar alguma coisa pro Atlético de... Dá pra cair um River Plate, Atlético Mineiro e Botafogo É, imagina Repita River Plate, Atlético Mineiro e Botafogo e um do terceiro pote ali E está aí os grupos da Libertadores, quatro potes Vai ser o sorteio na segunda-feira A expectativa é grande pra ver quem pega quem Os brasileiros estão todos ansiosos Inclusive o Botafogo, que foi o último classificado Que veio do mata-mata E vamos ver Possivelmente vai pegar um grupo de brasileiros também Espero que goste do vídeo Os créditos do vídeo A Seleção Esporte TV da Globo E sem mais enrolações Vamos para o vídeo Bom, os potes da Libertadores, o sorteio é segunda-feira No pote 1 você tem os cabeças de chave Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio Penharol do Uruguai, São Paulo e a LDU No pote 2 O Galo, o Independente Del Valle, o Libertar Serro Portenho, Estudiantes, Barcelona de Guayaquil Bolívar e o Júnior Barranquilla No pote 3 O San Lorenzo O De Strongest de La Paz O Universitário do Peru O Deportivo Tátira da Venezuela O Rosário Central da Argentina O Alianza Lima do Peru Milionários da Colômbia O Tagéres da Argentina E no pote 4 Pote para o qual foram Nacional, Colo Colo O Botafogo, o Palestino Times que disputaram o mata-mata da Libertadores Tem também o Caracas O Liverpool O Achipato E o Cobressal Não tem muito mistério, né? Pote 1 são os cabeças de chave Então vai ser Os grupos terão um time do pote 1 Um time do pote 2 Um time do pote 3 Um time do pote 4 Times da mesma nacionalidade Não podem estar na mesma chave A menos que eles venham Do mata-mata da Libertadores Que é o caso do Botafogo Então o Botafogo pode estar numa chave Com outro brasileiro Como no ano passado Estava um galo e Atlético Paranaense Grande chance Junto com o Libertadores Um grupo bem pesado Porque a gente vai ter 6 grupos E apenas 2 6 com o brasileiro E 2 sem Para o sorteio do Botafogo Então é uma grande chance Do Botafogo cair em um grupo A gente fez uma simulação Do que pode ser um grupo da morte O clichê que a gente usa Para grupos muito difíceis Então pegando as cabeças de chave Do Brasil Fluminense, Flamengo, Palmeiras São Paulo, Grêmio Eles podem cair num grupo Que tem estudiantes da Argentina O Strongest Que te obriga a ir a La Paz E o Botafogo Seria um grupo bem difícil Em que os 4 Começariam com a ilusão De se classificar O Strongest Por mandar o jogo em La Paz O cabeça de chave O estudiantes Pelo tamanho Um tetracampeão da América E o Botafogo Ou um grupo Que a gente acha assim Mais molezinha Com o Serro Portenho Deportivo Tátira E Palestino A sorte será lançada Segunda-feira No sorteio E dá para também Projetar alguma coisa Para o Atlético Dá para cair um River Plate Atlético Mineiro E Botafogo É Imagina Repita River Plate Atlético Mineiro E Botafogo E um do terceiro E um do terceiro Pote ali É Um bom também É É O River Plate Atlético Mineiro E Botafogo O Pote 3 tem São Lourenço Da Argentina Que é do Pote É Aí teria Pode ter o The Strongest É Que é do Pote Você imagina River Plate É o Pote E Botafogo É pior que todos esses Sem dúvida nenhuma Mas também pode cair Alguma coisa leve Para o Atlético Que sai o Penharol Que para mim É do Pote 1 É o pior É o mais fraco Aí você põe Penharol Atlético Universitário do Peru E Paletino Pronto Também tem uma tetinha Segunda-feira à noite O sorteio E na terça-feira A gente vai repercutir Poderia também cair Para o Botafogo Um desse Penharol Pode Aí pega um do segundo Você lembrou bem Como a gente vai ter Muitos grupos com brasileiros Porque você não pode ter O confronto O Atlético já vai Criar mais um grupo só Então o Botafogo A chance é muito grande 25% de chance O Botafogo tem De cair num grupo Com outro brasileiro Eu vou te falar É óbvio que o confronto É duro Você jogar contra o Botafogo Você vai jogar um clássico De Série A Mas às vezes Pela logística É melhor do que você Jogar na Venezuela Jogar na Altitude Você vai ter um estádio grande Que é o Nilton É um gramado bom Que é o tapetinho Do Botafogo E vai trocar Fogo contínuo Nessa primeira fase Eu gosto de fugir Ano passado O Galo Furacão E o Libertar Chegaram na última rodada Rodada numa situação tensa Né cara E os dois brasileiros Acabaram passando Mas foi assim Óbvio que o Botafogo É muito melhor Que um time boliviano Mas entre jogar Contra o Botafogo No Nilton Santos Ou jogar em La Paz Eu acho que todos os times brasileiros Preferem jogar contra o Botafogo Mas Em contrapartida Ter esse jogo de La Paz Em casa E ter o Botafogo Eu prefiro O pior é a logística O Eric tem razão Você ficar subindo Para você jogar 4 mil para 3 mil É óbvio Eu torço mais pela logística Do que pelo adversário Imagina você ficar cruzando América para lá e para cá A altitude sim Mas um palestino desse Ah não Tá doido No continente Em que não se joga Na altitude A Europa Hoje eles sortearam O chaveamento Até a final da competição Das quartas de final Até a decisão Que é em jogo único É isso aí A expectativa é grande Para segunda-feira Sorteio da Libertadores Para ver quem pega Aqui em brasileiros Aí na ansiedade Espero que gostem do vídeo Deixe um joinha Seu like Para ajudar o canal A crescer E até o próximo vídeo